Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Márcio Atala e hoje um tema polêmico, chip da beleza. O que é o chip da beleza? Que promete milagres. Será que eu posso, enfim, colocar esse chip e sair despreocupado e vai realmente ter tudo aquilo que é prometido? Não sei. Se você quer saber, você vai ter que assistir esse vídeo até o final. Antes, dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreva no canal. Combinado? Roda a vinheta! Hoje eu quero falar sobre o chip da beleza. Se você der um Google, né, chip da beleza, vão vir vários links patrocinados de vários médicos prometendo não só a beleza, mas com a felicidade, simplesmente implantando um chipzinho de 3 centímetros, que vai liberar ali algumas substâncias, mas principalmente a testosterona. E isso promete pele mais forte, diminuição de peso, ganho de massa magra, você fica mais feliz, né? Pô, mas e qual o preço, né? Qual o preço disso? Bom, perante todos esses benefícios, você pode atachar esse preço financeiro até que compensa. Mas vamos aos perigos. Quando a gente faz uma suplementação hormonal, primeiro, que existem diferenças de absorção. Então, quando você faz injetável, via oral, ela tem uma curva de absorção. Quando você faz um chip desse implantado, a curva é outra. O que os estudos têm mostrado é que você aumenta o risco de efeitos colaterais e de alguns problemas bem relevantes para a sua saúde. Então, você vai aumentar risco de alguns tipos de câncer, de câncer, infertilidade, voz grossa, mais pelos, nos homens, calvície, aumento de doenças da glândula mamária, aí a gente pode falar de câncer de mama, doenças cardiovasculares, problemas de fígado, enfim, são inúmeros os efeitos colaterais. Mas, num primeiro momento, você tem uma certa transformação do seu corpo. E isso seduz muito as pessoas. O que eu quero trazer aqui é que não tem almoço grátis. A gente tem, sim, que investir no nosso estilo de vida. Se você quer fazer algum tipo de acompanhamento, busque um médico realmente da sua confiança. Fique alerta em relação ao chip da beleza. Hoje, você tem um material robusto e farto, mostrando que os perigos são muito maiores do que os benefícios. Então, se você acha realmente que você está precisando de uma reposição hormonal, procure um médico sério, veja a melhor maneira de fazer essa reposição. Esse uso que eu chamo de recreativo e indiscriminado em busca de uma estética, quando você, na verdade, nem tem nenhuma razão para estar fazendo essa reposição hormonal, é muito perigosa. Mas, na minha opinião, não vale a pena, tá? Então, é importante marcar minha posição. Mais do que nunca, as pessoas buscando bastante resultado com muito pouco esforço. E esses atalhos, normalmente, levam a lugares não muito bons. Falei um pouquinho de um assunto delicado, que é o chip da beleza. Muitos médicos acabam recomendando, muita gente fazendo uso. Pense bem se você quer correr todos esses riscos. Pense bem se não tem uma maneira melhor de você cuidar da sua saúde. Combinado? Uma coisa eu sei, que toda segunda e quinta tem um vídeo bacana aqui no canal para a gente refletir sobre o assunto.